Das roupas velhas do pai Queria boinas, alpargatas E um cachorro com banheiro Pra me ajudar botar as vacas No meu petiço, sogueiro Pei de ter uma tabuada E o meu livro, queres ler? Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento Saiba que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero um gaita de oito baixos Pra ver o ronco que sai Botas feitinho do alegre Esforas do Ibirucai Lenço vermelho e guaiacas Compradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passei Saiu igualzito ao pai Pra que digam quando eu passei Saiu igualzito ao pai E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Neste rancho onde nasci Nem me desperte tão cedo Dos meus sonhos de guri E de Lampusa permita Que eu nunca saia daqui E de Lampusa permita Que eu nunca saia daqui E de Lampusa permita Que eu nunca saia do meu Rio Grande E a Manute Rio Grande E de Lampusa permita Obrigado por assistir.